A reunião foi na sede da Coordenação Municipal de Juventude no bairro Castelo Branco. Um coletivo de pessoas conheceram um pouco mais sobre o projeto do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, intitulado Batuque de Dentro, Juntos pelo Autocuidado. O projeto é realizado em parceria com instituições sociais e órgãos públicos e visa a proteção da juventude contra a Covid-19. O nosso trabalho é sensibilizar esses jovens para que eles possam entender como funciona essa doença e que possam minimizar os indicadores da nossa doença. Em Caxias, os integrantes da O Negro e Crespos Cacheados estão mobilizando os jovens para um diálogo, onde o objetivo é escutar jovens e, a partir da compreensão de como eles estão enfrentando os desafios da pandemia, possam gerar soluções que vão se transformar em políticas públicas. As ações visam o autocuidado, tanto do ponto de vista da higiene pessoal, quanto da saúde mental. As ações vão acontecer em 15 municípios do Estado, incluindo Caxias. O projeto vai funcionar com jovens mobilizando outros jovens e a população do município para refletir acerca da Covid e os impactos que ela traz para a nossa vida. O principal público que a gente tem que alcançar são os jovens, porque é através dos jovens que a gente consegue chegar a outras pessoas, mas também conversar principalmente com pessoas idosas, com as pessoas da periferia, com pessoas que têm algum tipo de deficiência também, que é importante a gente compreender como está sendo a situação para eles e pensar nessas possibilidades de melhorias para todos. Obrigado. Obrigado.